E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal hoje neste vídeo vou mostrar para você como você pode remover o e-mail da sua conta do Facebook. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, ok? Para você remover o e-mail da sua conta do Facebook, primeiro você acessa o aplicativo do Facebook e acessando o aplicativo do Facebook você vai ver, vai estar clicando sobre os três pontinhos ou sua foto de perfil no canto superior direito. Clicando aqui você vai rolar para baixo até você encontrar a opção de configurações e privacidade e vocês vão clicar sobre configurações e privacidade. Clicando aqui ele vai expandir para vocês e vocês vão clicar em configurações e vocês clicando aqui em configurações, cliquem na primeira opção que é a opção ver mais na central de contas e vocês clicando em ver mais na central de contas, você vai estar procurando pela opção de dados pessoais. Encontrando a opção dados pessoais, cliquem sobre, clicando sobre dados pessoais ele vai dar para vocês aqui informações de contato na primeira opção e vocês vão clicar sobre informações de contato. Clicando aqui, vá até o e-mail que você deseja remover, dá um toque sobre ele, clicando sobre ele, ele vai dar para vocês a opção de excluir e-mail, vocês vão clicar sobre excluir e-mail e ele vai perguntar para você se realmente você deseja excluir este e-mail da sua conta e você confirma em excluir, ok? Então é dessa forma que você vai excluir o e-mail da sua conta do Facebook. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais!